O médico-psiquiatra Rafael Moreno está aqui conosco todas as segundas-feiras hoje para falar sobre a relação entre a depressão e os exercícios físicos. Tudo bem, doutor Moreno? Tudo certo, bom dia, bom dia. Então, esse assunto é bem importante, já que existem bastantes estudos mostrando uma associação negativa, na realidade, do exercício com a depressão. Então, o que as pesquisas mostram? Que indivíduos que são fisicamente ativos, que praticam exercícios com uma frequência diária, digamos, 3, 4 vezes em semana, quanto mais exercício, menos chance de ter depressão, isso é bem importante de sinalizar. E tem um estudo bem robusto mostrando que, inclusive, o exercício físico pode ser utilizado para o tratamento da depressão, com efeitos muito semelhantes ao medicamento e à própria psicoterapia. Ou seja, se você está deprimido, você fazer terapia, tomar medicamento ou fazer exercício dá no mesmo. Isso tem um impacto bem grande porque o exercício é de graça, né? Então, isso é bem importante. E lembrar que o exercício, quando a gente faz, ele não melhora só a saúde mental, ele melhora a parte cardíaca, a parte pulmonar, a parte muscular, óssea. Então, o exercício acaba tendo múltiplos efeitos benéficos no organismo, não só na parte mental. Isso é bem importante frisar. O que, às vezes, dificulta um pouco é o começo, né? Às vezes, a pessoa não está bem, não está se sentindo bem, está depressiva, está, inclusive, às vezes, até fazendo algum tratamento. Mas não tem aquele ânimo pra começar. Eu, inclusive, vi um dia uma postagem do Gordo Fitness, quando ele começou essa questão do exercício, quando ele retomou. Ele fez várias retomadas, né? Quando ele fez essa retomada mais recente, digamos assim, que agora ele mantém, ele disse que ele tinha vergonha de ir em alguns lugares caminhar, onde as pessoas ficavam vendo ele caminhando, ele ficava com vergonha. Então, ele foi buscar lugares um pouco mais desertos, assim, digamos, né? Que não tinha tanta circulação e, depois, aos pouquinhos, ele foi aumentando. Então, às vezes, esse começo é difícil, né? O início, né? O que acontece? A depressão, ela age fortemente, de forma negativa, na motivação. Então, a gente ouve muitas pessoas falar, tu tem que se ajudar, não sei o quê, mas esse se ajudar é uma motivação. E como a doença, a depressão, afeta o núcleo da motivação, às vezes, a pessoa não tem de onde tirar aquele se ajudar. Então, realmente, pra iniciar tudo é difícil. Às vezes, a pessoa deprimida até nem banho toma, às vezes, prefere até não comer, né? Em função da falta de motivação. Então, realmente, o que a gente vê? A importância de quem tá em volta, tentar dar esse empurrãozinho inicial pra pessoa começar o exercício e, depois, ali, de algumas vezes, a coisa engrena. Tá? Então, realmente, mandar as pessoas, assim, que estão deprimidas, ó, vão caminhar, assim, não vai funcionar muito. Tem que ter alguém, assim, pra dar uma ajuda. Mas o mais importante é isso, assim, é muito difícil a gente ver na prática do consultório indivíduos que fazem depressão grave e que são fisicamente ativos. A gente, é muito difícil e a pessoa que deprime, mas ela é fisicamente ativa, ela melhora bem mais rápido. Isso é bem importante de frisar. Então, por mais que a pessoa não esteja deprimida, para prevenir a depressão, é fundamental o exercício. Pra ansiedade, o efeito é mais ou menos. Ajuda também na ansiedade, ajuda no sono, também o exercício, mas a gente vê também de que o exercício em excesso, que, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, atleta, né? As atletas fazem o exercício em excesso. O exercício em excesso também, ele pode ter um efeito maléfico, assim, tanto que a gente vê, até uma vez a gente falou aqui daquela atleta, isso, que fez depressão, porque o que acontece? O exercício de alto desempenho, ele também não faz bem e fora de que aquela pressão toda, então, por exemplo, os atletas do Grêmio agora, por mais que estejam recebendo bem, poxa, é uma pressão e isso faz com que o indivíduo tenha, às vezes, um risco aumentado para transtorno mental. Isso é importante de se falar, né? O esporte de alto risco, de alto desempenho, ele já não tem tanto impacto, às vezes, benéfico, né? Bom, essa relação do esporte, do torcedor, inclusive dos atletas do Grêmio, pode ser pauta de um outro comentário, mas em relação ao que tu comentas e que, para mim, é fundamental, que é, basicamente, a maioria das pessoas, a gente aqui não fala de atletas, né, mas do cidadão comum, de que aquele que tem uma rotina de atividade física praticamente não tem depressão, em geral, não sofre, até porque a nossa vida, ela tem que ser calcada aí por vários pilares, a família, o trabalho, o cuidado com si mesmo, que aí envolve hábitos saudáveis, o próprio exercício físico, ter momentos de lazer e, interessante também, é, nessa questão envolvendo quem está ao redor da pessoa depressiva, porque, se chegar em alguém e dizer, sai dessa, a pessoa dificilmente vai olhar para outra, poxa, não tinha pensado nisso, vou sair dessa, você sabe que não é assim que funciona, então, por exemplo, quando eu comecei a fazer exercício, academia, especialmente, eu comecei em dupla, com um amigo meu, então, nos dias que eu não estava muito afim, poxa, eu tinha marcado o dia, então eu não deixava de ir, então, é interessante até, ou tu ter um amigo, ou se tiver condição, ter um personal, porque são estratégias que ajudam a pessoa a se motivar e não depende somente de si mesmo, às vezes, pensar que vai acordar às 5 da manhã para ir treinar, por conta, daqui a pouco não funciona, mas, se daqui a pouco tu cria esse compromisso, acaba ajudando. Exatamente, é a importância também dos grupos, às vezes, aqueles grupos de pós-saúde, de passar na casa de todo mundo para chamar para caminhada, são estratégias baratas e funcionam muito para aumentar a qualidade de vida da população em geral e, enfim, caminhar não tem custo, né? Dá para caminhar até descalço. E aí, chamou a atenção que o doutor Moreno falou bem no início, que o medicamento tem que pagar, normalmente, né? Talvez não consiga para um pós-saúde, enfim, e a caminhada, o exercício físico é de graça, mas tem muita gente que prefere, de repente, ter que pagar alguma coisa porque não tem a motivação, não gosta de fazer exercício físico e transfere, né? Essa responsabilidade, mas é importante, né? Eu achei bem curioso isso aí, né? É muito difícil ver pessoas com depressão grave que estejam fisicamente ativas. Então, essa é a principal mensagem, eu acho que podemos deixar aí. Exatamente, exatamente. Exercício é um santo remédio para tudo. É difícil a gente dizer assim, ah, exercício faz mal para isso. Não, exercício faz bem para tudo. Então, orientação aí, em massa aí, façam exercício, qualquer tipo de exercício. Menos pelado de final de semana para quem tem acima de 35 anos, tá? Sabe que acima de 35 anos, quem é sedentário, de jogar futebol uma vez por semana, aumenta o risco de infarto. Tem que tomar cuidado, né? Eu lembro do caso do Bussunda, né? Aquele humorista do Caliceiro do Planeta, sedentário, que joga futebol uma vez por semana, aí infarta durante o exercício. Cuidar isso aí. Mas se não for sedentário? Se não for sedentário, taca ficha. Você não faz uns exames, né? Dá uma conferida como é que está a situação e aí aos pouquinhos... Exatamente. Tem que ser um exercício moderado, com maior frequência do que aquele exercício de alto impacto apelado. Enfim, a pessoa vai lá e sai, dá uma disparada lá, mas uma vez, toda semana fica parada, sedentária. Aí, se a pessoa já está com peso acima, fuma, bebe um pouquinho a mais, isso é um prato cheio para infartar. Quem não tem o hábito, parece que a gente acaba se repetindo, né? Mas tem que ter esse cuidado, especificamente em relação a pessoas mais velhas, os idosos e também as pessoas sedentárias, que tem que começar devagar para depois ir aumentando o ritmo. Valeu, doutor Moreno. Um abraço a todos, tal. Um abraço, um bom feiado, boa semana. Agora, faltando 17 minutos para as 11 horas da manhã, 27 graus.